Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o Eric, eu sou líder de PG da Rede Jovens, também lidero a parte da Música dos Jovens, juntamente com o Natan, e hoje nós vamos ler os capítulos 24 a 27 de Números, e eu quero que vocês nos acompanhem nessa leitura. Vendo o balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não se foi esta vez como antes, ao encontro dos encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto. E levantando o balaão aos seus olhos e vendo a Israel, que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, e proferiu a sua parábola e disse, Fala, balaão, filho de Beor, e fala ao homem de olhos abertos. Fala àquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó! Que boas as tuas moradas, ó Israel! Como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. O seu rei se erguerá mais do que a gague, e o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito. As suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as nações, seus inimigos, quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoaram, e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão, para amaldiçoar os meus inimigos e te tenha chamado. Porém, agora já três vezes os abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque, Não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo, Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prato e ouro, não posso traspassar o mandato do Senhor. Fazendo bem ou mal de meu próprio coração, o que o Senhor falar, isto falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então proferiu a sua parábola e disse, Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase e de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Cete. E Edom será uma possessão e sair seus inimigos. Também será uma possessão hereditária, pois Israel fará proezas. E dominará um de Jacó e matará os que restam das cidades. E vendo os Amalequitas, Proferiu a sua parábola e disse, Amaleque é a primeira das nações, porém o seu fim será a destruição. E vendo os quenitas, proferiu a sua parábola e disse, Firme está a tua habitação e puseste o teu ninho na penha. Todavia o quenita será consumido, até que a surte leve por prisioneiro. E proferindo ainda a sua parábola, disse, Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? E as naus virão das costas de Kitim e afligirão a Assur. Também afligirão a Héber. E também ele será para a perdição. Então Balão levantou-se e se foi. E voltou ao seu lugar e também Baláque se foi pelo seu caminho. Capítulo 25 E Israel deteve-se em Kitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Então o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e ao ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, Cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéas, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, o homem israelita e a mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram vinte e quatro mil. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo, Finéas, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles. De modo que, no meu zelo, não consumiu os filhos de Israel. Portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita, que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salú, maioral da casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianistas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros com os seus enganos, com que vos enganaram no negócio de pior e no negócio de Cosbi. Filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no negócio de pior. Capítulo 26 Aconteceu, pois, que, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo, Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de vinte anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhes, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moab, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo, Conta ao povo da idade de vinte anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Rubem, o primogênito de Israel, Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram quarenta e três mil setecentos e trinta. E os filhos de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os do conselho da congregação, que contenderam contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando rebelaram contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu duzentos e cinquenta homens, os quais serviram de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamin, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Ereitas, de Saúl, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gades, segundo as suas gerações, de Zephon, a família dos Zephonitas, de Age, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arodi, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gades, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã, mas Er e Onã, morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selanitas, de Pérez, a família dos Peresitas, de Zerá, a família dos Ereitas. E os filhos de Pérez foram, Ezrom, a família dos Esronitas, de Amu, a família dos Amulitas. Então, as famílias de Judá, estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, as famílias dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazubi, a família dos Jazubitas, de Sinron, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Seredi, a família dos Sereditas, de Elom, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram, de Maquir, a família dos Maquiritas. E Maquir gerou a Gileade, e Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Gésir, a família dos Jezeritas, de Elec, a família dos Elequitas, e de Azriel, a família dos Azrielitas, e de Siquem, a família dos Siquemitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Éfer, a família dos Zeferitas. Porém, Zelofiade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas, e os nomes das filhas de Zelofiade foram Macla, Noa, Ogla, Miuca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés e os que foram deles contados. Foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Beker, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas, e estes são os filhos de Sutela, de Erã, a família dos Eranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Ayrão, a família dos Aramitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Ufã, a família dos Ufamitas, e os filhos de Belá foram Ardi e Naamã. De Ardi, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados, foram 45.600. Estes são os filhos de Dã, segundo as suas famílias, de Suão, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dã, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias, foram de Imna, a família dos Imnaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beriaitas. Dos filhos de Berias, foram de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Aser foi Sera. Estas são as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias, de Jaziel, a família dos Jazelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Silen, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naftali, segundo as suas famílias. E os que foram deles contados, foram 45.400. Estes são os que foram contados, dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, A estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada um se dará a sua herança, segundo o que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais, a herdarão. Segundo sairá a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi. A família dos Libnitas. A família dos Hebronitas. A família dos Malitas. A família dos Musitas. A família dos Coreitas. E Coate gerou a Anrão. E o nome da mulher de Anrão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E de Anrão, ela teve a Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. E Arão nasceram Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadabe e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que deles foram contados eram vinte e três mil, todo homem da idade de um mês para cima. Porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada a herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moab, junto a Jordão, na direção de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto. E nenhum deles ficou senão Caleb, filho de Jefoné e Josué, filho de Num. Capítulo 27 E chegaram as filhas de Zelofiade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Máquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das suas filhas, Mácla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes de toda a congregação. A porta da tenda da congregação, dizendo, Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a casa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, As filhas de Zelofiade falam o que é justo. Certamente lhes darás a possessão de herança entre os irmãos de seu pai e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarão os filhos de Israel, dizendo, Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darei aos seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então darei a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disso o Senhor a Moisés, sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo. Assim como foi recolhido a teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandato e de me santificar nas águas diante de seus olhos. Estas são as águas de Meribá e Cades no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo, O Senhor, Deus dos Espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés, Toma a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim. Perante o Senhor, conforme a sua palavra sairão, e conforme a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele impôs as suas mãos, e lhe deu mandamentos, como o Senhor falara, por intermédio de Moisés. Então, meus irmãos, esses foram os quatro capítulos da nossa leitura diária da Bíblia. Amanhã nós seguiremos com mais quatro capítulos. Então, eu espero que todos sigamos firmes nessa nossa jornada de leitura da Bíblia. E para encerrar esse momento de leitura, eu quero fazer uma oração breve para nós encerrarmos. Senhor Deus, ó Pai, eu agradeço a Ti pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, ó Pai, cada um no seu lar ou no lugar que estiver, fazendo a leitura e tendo o entendimento da Sua palavra, Senhor Deus. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos essa liberdade, ó Pai, de podermos ler com toda a liberdade possível, ó Pai, a Tua palavra e termos a capacidade de entender, ó Pai. Eu peço que o Senhor esteja em nossas vidas, o Teu Espírito Santo venha em nossas vidas, para que nós cada vez mais nos aprofundemos mais, lendo mais e entendendo mais a Tua palavra, ó Pai, para que se tornamos, ó Pai, cada vez mais manuseadores perfeitos da Sua palavra, para que possamos usá-la, ó Pai, na combate, ó Pai, para que possamos salvar cada vez mais almas e levar a Sua palavra para cada vez mais pessoas, ó Pai. Portanto, eu peço que o Senhor esteja na vida de cada um que assistiu, que leu e que fez o seu momento devocional e que o Senhor esteja nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.